A Taesa anuncia dividendos, de novo, de novo a Taesa anuncia dividendos, 1,30 e pouco aqui por ação, já vamos dar uma olhada bonitinho, dia 10 aqui é a Datacom, vamos dar uma olhada aqui então a Taesa, então quem tiver as ações dia 10 do 1 vai ter direito a receber o dividendo que será pago dia 23 do 1, ou seja, logo na sequência, 1,34 arredondando aqui por ação da Taesa 11, 3,92 dividend yield, enquanto a Taesa 4, 45 centavos, 3,91, a Taesa 3, 3,88 de yield, os mesmos 45 centavos, então aqui a decisão entre qual ativo ter é muito pessoal, tem gente que gosta de ter as mesmas ações do controlador, vai apenas na ON, quem gosta do maior dividendo, está tudo igual praticamente, mas ainda assim um pouquinho de vantagem para 11, que é exatamente a ação que eu gosto, por ter liquidez maior e poder operar com opções, depois que a gente ganha aquele dividendo adicional, quem é membro do canal tem os vídeos lá exclusivos onde eu explico como é que funciona. E para você receber mil reais de dividendos com a Taesa, você tem que ter 25 mil e meio investido na Taesa 11, e aí dorme com essas ações nesse dia 10 do 1, e aí no dia 23 você vai receber mil reais de dividendo, é só um exemplo aqui para quem quer mil reais. Lembrando que a Taesa, ela tinha a programabilidade aqui de 5 dividendos anunciados por ano, e ela não anunciou em dezembro, mas todo mundo achou ok, tranquilo, porque ela tinha ganho o leilão, né? Então, que ela venceu aí recentemente o lote 3, o lote 5 aí, né? Um bi.1, outro também um bi.1, e aí o mercado ficou talvez pensando que ela não fosse realmente anunciar o dividendo, mas ela vai lá e anuncia, né? Então, a Taesa sempre surpreendendo em dividendos, falando aqui desses leilões, o mercado alguns aí reclamaram, isso aí de repente pode até ter ajudado a cotação cair um pouco, né? Por conta dos desagens, eu falo que o mercado sempre tem uma visão inicialmente pessimista, depois eles vão lá e entendem melhor, né? Mas de qualquer forma, desagem de 47,9, 34,2 aqui no lote 5, mas ela tem um plano para cada um dos lotes aqui vai ter uma sinergia muito grande com os ativos que ela já tem, o outro, ela ganha um lote que traz aqui a experiência que ela vai ganhar na linha de transmissão contínua, né? Já mirando nos próximos leilões de transmissão que vai ter em 2023, vai ter leilão gigante, né? Essas linhas de transmissão contínua, elas são muito vantajosas em linhas muito longas, né? Então, ela já está pensando no futuro, então ela ganha de um lado com a sinergia, ela consegue dar um deságio maior por conta disso, sinergia com os seus próprios ativos que ela tem, e o outro está pensando aí no futuro, né? Então, ela está fazendo certinho aí, né? Lembrando que a empresa recentemente já entregou 760 milhões aqui em projetos de RAPs, né? Ou seja, aumentou sua receita nisso, que ajuda obviamente nos dividendos. Ela tem aqui mais 313 em RAPs, em 4 projetos em construção, mais esses dois lotes que ela ganhou, né? Os investimentos da empresa vieram subindo, deram uma reduzidinha, mas na verdade aqui já tem esse novo projeto que já aumentou novamente, porque ela tem aquele 2030 que tem algumas perdas de RAP, que ela está já pensando lá no futuro, ela tem que ir ganhando agora, e é o que ela está fazendo gradativamente bem na tranquilidade, sem deixar de pagar dividendos, né? Então, nós veremos aqui no novo ciclo da RAP, dela da receita, aumentando os novos projetos, e também uma reduçãozinha que eu já vou pôr nas contas para a gente ver, né? Até esse número aqui até foi atualizado já, né? Bom, e se a gente olhar um pouquinho para trás, outra coisa que costuma acontecer com a empresa sempre é o reajuste pelo IGPM e o reajuste pelo IPCA. Suas receitas são sempre reajustadas pela inflação, né? E eventualmente, como a gente tem aqui, uma reduçãozinha na RAP ou entrega de novos projetos. Esses são os acontecimentos da empresa normalmente. Então, é ficar sempre vendo qual tipo de projeto que ela ganhou, a redução que tem à frente, ou mais para frente ainda a perda total, né? E aí vai para a linha de transmissão e os reajustos aí pela inflação. Então, nós temos a seguinte foto da Taesa, 3.529 aqui de RAP, está em construção 313, ela conseguiu mais 243,6 aqui de novas, né? Então, ela vai aumentar aqui, 6,9 mais 8,9. Só que também tem aquela redução da RAPs mais antigas que chegam no 16º ano, né? E chega aqui num novo normal dela de RAP de 4,0, chegando a um aumento, então, de 13,7. Tudo isso reajustado pelo IPCA e GPM. Historicamente, uma ótima pagadora de dividendos. Recentemente, aumentou bastante os dividendos. Isso aqui chamou a atenção do mercado, né? E fez as ações subirem, embora ela tenha dado uma leve recuada recentemente. A gente vê aqui os dividendos na casa de 12%, 10, né? Então, sempre, muitas vezes, nos dois dígitos aqui, e só não vai para patamares maiores, que quando começa a ficar muito monstruoso o dividendo, as rotações acabam subindo. Então, imagina quem compra... Não precisa nem ir muito longe, né? Quem comprou aqui em 2020, como eu comprei bastante ali, imagina o dividend yield, né? Fica um yield ou um cost muito interessante, né? Então, exatamente nessas quedas é que é o melhor momento. Então, a gente vê a receita da Taesa aumentando ao longo dos anos, nada muito explosivo, eventualmente até um pouquinho de queda, né? E nós temos ainda esse ano em aberto, vai aumentar um pouco. E aí nós temos aqui o EBITDA, a mesma situação, também aumentando aí ao longo dos anos. E a dívida segue em alguns momentos mais baixos, a empresa se alavanca e aí vem os crescimentos. Então, é bom investir também, né? Que aí, com o crescimento, consegue pagar dividendos maiores. No momento, tinha dado uma quedinha, mas com esse novo anúncio de dividendos aí, esses novos investimentos que ela vem fazendo, conciliando as duas coisas, talvez dê mais uma aumentadinha aqui, mas a empresa tem, ela pode se dar ao luxo de ter uma dívida, um pouco maior dívida por EBITDA, porque tem projetos aí para serem entregues à frente e também porque as dívidas, as empresas de transmissão de energia, de energia de modo geral, né? São mais baratas, porque elas podem emitir aquelas debênturas incentivadas, né? Que não tem imposto e tudo mais. É uma vantagenzinha aí, além de ser uma empresa extremamente previsível, né? Segura, isso também dá uma margem maior para ela aí no endividamento. Sua dívida está 72% no IPCA e 27,8% no CDI. Isso foi o que a Taesa entregou ao longo dos anos, né? Uma taxa de crescimento de 24%, absurdo, né? Superando o índice de ações de energia, que ele é um índice espetacular, né? Olha só, 3,3%. E também superando o IBOV com 8,8%. Então, comentando aqui os cinco maiores pesos na minha carteira, nós temos aqui a transmissão paulista em primeiro lugar, a Taesa em segundo. Até 2020 ela era a primeira, mas aí em 2021 a transmissão paulista passou, continua ficando mais barata. Por isso que eu gosto de ter aqui mais de uma opção, que eu vou oportunidade que fica mais barata. Então, também tenho a Lupa, né? Eu tenho aqui o trio de transmissão. E aí o Banco do Brasil até saiu desse top 5 aqui, né? Porque realmente a utilidade pública dominou com a Engie também e a Sanepa, né? A utilidade pública é o setor que eu mais gosto. Aí na sequência a gente vem aqui o Banco ABC, o Banco do Brasil, que eu também gosto mais de energia. E no caso do saneamento, a Sanepa. Uma narrativa constante do mercado é que a Taesa esteja cara, né? Mas quando a gente olha o PVP 1,69 está historicamente próximo da média histórica dela, né? Embora esse daqui deva ser um pouco desprezado, a gente vê que ela está mais ou menos em linha aqui com o seu histórico, né? Essa queda aqui, porque ela foi entregando projetos, foi crescendo e as cotações não acompanharam tanto assim, né? A gente não pode falar que a Taesa está de graça, mas certamente essa queda toda já deixa interessante. Eu ainda continuo focando um pouquinho mais na transmissão paulista, mas não dá para negar que olhos totais na Taesa. A gente pegar o topo do topo aqui que ela chegou a bater uma vez, que era o meu limite, inclusive onde eu vendi caos dela, né? Ela chegou a cair aqui, ó, 25% ou mais até em alguns momentos e 22,5% é a queda que ela acumula neste momento. É uma queda significativa mesmo, né? Então ela até, eu tinha posto aqui 35,30% como preço que eu estaria comprando a Taesa, ela chegou a bater 33, né? Mas acontece que a transmissão paulista também bateu números muito baixos, aí eu acabei focando um pouquinho lá, mas assim, já estava muito de olho na Taesa e espero que ela continue por aqui, porque ela está, está interessante, né? Eu tinha vendido putz, né? Que é um compromisso comprar a Taesa, mais ou menos nesse redor aqui, que é os preços que ela tinha batido anteriormente, para fevereiro, mas com esse dividendo aí provavelmente a ação vai subir. Vai descontar do dividendo o valor, mas desconta também da putz, né? Então, infelizmente, eu acho que não vou pegar, mas assim, até 35,30 eu também vou gostar pra caramba de comprar ela, né? Vai depender das outras ações, na verdade, do que ela. A gente vê aqui, o preço que eu gosto, eu acho justo aqui para a Taesa, é 40 reais aproximadamente, então ela teria que subir 17,5% para chegar lá. Então, é uma margem muito legal para uma empresa de transmissão de energia, vamos lembrar disso, uma empresa de transmissão de energia, né? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de compra, e comenta aí, você gosta da Taesa, você tem a Taesa, você ficou feliz com o dividendo? Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!